Mão, dois, Senhor, o que disser que são infantes, o que disser que são infantes, dominar e sobe todas as criaturas, fazer-me forte de corpo e alma, a minha graça é saber lutar com o lealdadeiro, que é vencer com justiça, que é vencer com justiça, vai se não merecer a vitória, correr com dignidade, e quantaria, a cima é tudo, e fé ao norte, ao norte.